Eu estou fazendo esse vídeo para convidar você a se inscrever no curso que eu vou ministrar pelo Zoom, com valor acessível e democrático, em meio a série Grandes Obras da Literatura. Um curso sobre o romance O Lobo da Estepe, clássico dos clássicos, de autoria do escritor germano-suíço Hermann Hesse, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1946. Clique no link abaixo desse vídeo, um link que levará você até a plataforma Eventbrite e se inscreva aproveitando o valor acessível e democrático do curso. Esse curso sobre O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, terá quatro aulas ao vivo pelo Zoom nos dias 6, 13, 20 e 27 de abril, quatro sábados, das 11 da manhã a 1 da tarde, horário de Brasília, no Brasil. Se você não puder assistir as aulas ao vivo pelo Zoom, não se preocupe, pois as gravações das aulas serão disponibilizadas por longo tempo. E mais, todas as pessoas que se inscreverem no curso sobre O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, poderão escolher um curso bônus entre quatro outros cursos literários que eu já ministrei. Quais são as opções? Os Demônios de Dostoevsky, Os Irmãos Karamazov de Dostoevsky, O Estrangeiro de Albert Camus, ou ainda um curso de diálogos entre Dostoevsky e o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. E ainda mais, todas as pessoas inscritas no curso poderão receber um certificado digital de participação, do qual constarão as seguintes informações. O nome do aluno ou da aluna, a carga horária total do curso, serão oito horas de aula, e o nome e a titulação deste professor. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Literatura Russa junto à Northwestern University dos Estados Unidos. Então, clique no link abaixo desse vídeo, um link que levará você até a plataforma Eventbrite, e se inscreva no curso. Tchau, tchau! Tchau!